Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu tô aqui com a Tabata, ela tem um canal de entretenimento maneiríssimo aqui, daqui a pouco ela vai falar um pouco mais sobre o canal, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os três modelos de cueca que as mulheres mais odeiam e a Tabata tá aqui pra representar as mulheres e dar a opinião dela, e aí a gente vai dar uma generalizada ali ou não, mas vai lá, conta pra galera aí sobre o seu canal. Olá galera, tudo bom? Então, meu canal é sobre entretenimento, falamos muito de filmes e séries, entretenimento no geral, música também, por que não? E um pouco de viagem, um pouco de comportamento, é um canal assim, com um pouco de tudo, foco no entretenimento, basicamente. Olha, pra galera que curte Disney, ela fez um intercâmbio pra Disney, né, se trabalhou lá, enfim, tem uma playlist lá no canal dela, vai lá, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, beleza? Corre lá pra vocês assistirem. Mas chegou de enrolação, bora lá, que a galera tá querendo saber. Vamos sentar, o Paulo faz cueca. Meu Deus, que frase, né, incrível, adorei, é isso. Vamos lá, a gente vai falar sobre os três modelos que as mulheres mais odeiam. Eu vou só dar uma recapitulada, vou falar as cinco principais. Galera, tem outras, a gente tava conversando aqui em off, eu falei, Tabata, tem outras, mas... Segundo ele, né, porque... É, mas a gente vai focar nessas cinco aqui, beleza? Então, ó, a primeira, eu tô aqui com a cola, a primeira é a cueca boxe, que ela vai até o início da coxa, essa é uma, vai memorizando, que depois você vai me dizer quais são as três. Guardando tudo aqui. A segunda é a cueca long leg, ou a long esportiva, que ela vai até o meio da coxa, ou ela pega a coxa inteira. Galera que pratica esporte, curte muito usar essa daí. É, a terceira é a cueca samba canção, que é aquela mais larga, estilo esses shorts que tão na moda agora. Então, só que muda o tecido, né, o da samba cueca, esse shortinho da samba canção. É algodão? É, ele é algodão, é um tecido mais fino e tal, e aí os de shorts não, tem de tecido sintético, enfim. A outra, é a última? Não, é a quarta, é a slip, que é a cavada. Oi? Slip, é que é um nome diferente. É, diferente, né? É porque geralmente a galera conhece como cueca cavada e tal, mas o nome dela é slip. E a outra é a cueca truck ou a sungão. Tem uma galera que às vezes faz uma confusão, acha que a truck e a sungão é a cueca boxer, mas não, são coisas diferentes, porque a box, como eu falei, vai no início da coxa e a truck e a sungão não, ela vai um pouquinho mais em cima. Ela fica entre a slip e a box, então ela fica ali naquele meio termo, beleza? Se você quiser saber mais sobre com qual tipo de roupa é melhor você usar cada cueca, porque tem essa questão, pode não parecer, mas tem. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre isso, falo sobre esses modelos de cuecas e com qual tipo de roupa é melhor você usar cada uma. Parece bobeira, mas muitos caras têm dúvidas, e realmente isso pode fazer uma diferença muito grande, é calça de moletom ou bermuda de moletom, qual cueca usar, pra não marcar tanto. Então, assim, faz sentido, total. Então, assim, lá no vídeo eu falo mais sobre até qual é a melhor cueca pra você treinar, qual o melhor... Enfim, várias situações, vai lá que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Agora me diz, qual a sua opinião, qual dessas aí, tipo, cara, não rola. Vamos na ordem, você diz mais ou menos... Mas vamos lá, calma aí, pra começo de conversa, eu queria fazer um protesto nesse vídeo aqui, já que o teu público é masculino, homens, vocês ficam falando que mulher é detalhista? Vocês acham o quê? Que a gente sabe que tem 558 tipos de cueca? Claro que não. Gente, vocês nunca mais podem falar que mulher é detalhista. Ah, isso é azul, isso é verde. Não, isso é turquesa, não é turquesa, mas cor que nem existe. Olha só. Não, mas se for comparar, tipo, a quantidade, modelos, né, de cueca, modelos de lingerie, de calcinha de mulher, devem ter muito mais, né? Tudo bem, mas a gente tá falando aqui só de lingerie, vocês falam que mulher é detalhista com tudo. Achamos uma coisa aqui que vocês homens, eu vou te contar um negócio, gente. Pelo amor de Deus, tem uma variação mínima, vocês já querem dar um nome diferente. Ah, mas... Mas vai lá, me diz aí logo quais são. Só um protesto, você não corta esse protesto. Fiquei revoltada. Segunda coisa... Sacarais. Muito difícil escolher três, porque, de novo, pra mim tem coisa ali que é a mesma coisa, mas tudo bem. Então, vamos lá. Terceiro lugar. Não, não vamos falar em ordem aqui. Não, vamos botar em ordem, você tem que deixar. Calma, eu vou explicar. Ah, vai. Deixa eu falar. Liberdade de expressão, gente. O negócio é o seguinte. Primeira, inadmissível. Não estamos aqui em ordem, ok? Ah... Sleep... Ah, cavada. É isso? Isso, a sleep. Não dá, né? Sleep não dá, é um negócio complicado. Vamos falar de uma de cada vez já, já. Outra. Esse negócio de bermuda de ciclista, que, pra mim, é ciclista. Eu tenho uma pergunta. Ciclista é aquilo e vai embora? Então, ele tá pedalando de cueca? Não. É uma questão. Não. De ciclista, não. Tem esses shorts pra prática de esporte, mas, geralmente, eles são de compressão. E não tem nada embaixo. É, pode não ter nada embaixo. Ele está pedalando de cueca, sim. Não, mas não é a mesma que a gente tá falando aqui. Porque, no caso... Não, sério. Porque compressão, às vezes, é pra ele ter um melhor desempenho. É porque o modelo é igual. É, o modelo. Quando você olha, é a mesma coisa. Ué, cueca e sunga. Como é que é o nome dela? Essa é a long leg. Long leg. Ou long esportiva. Eu vou chamar de cueca de ciclista, porque eu gostei desse nome. Então... E a terceira? Mas ela é muito estranha. A terceira é só porque eu tive que escolher três, porque você me obrigou. Porque, sinceramente, eu nem fiz tanta diferença. Mas eu vou colocar a sungão. Não é que eu ache ela ruim. Mas é que, pra mim, ela e a boxer são praticamente a mesma coisa. Eu sei que uma é mais comprida do que a outra. Mas, esteticamente falando, não tem tanta diferença, sim. Tá? Mas eu vou incluí-la porque as outras que você citou não me incomodam. Então... Rapidinho, só um parêntese aqui. Esteticamente pode não ter muita diferença. Mas, no dia a dia, faz. Por quê? A boxer, dependendo da... Se o cara tem a perna muito grossa, conforme vai andando, ela vai enrolando. Ah, igual a mulher com shot. E é muito desconfortável. Sim. Já a trunk e a sungão, não acontece isso. Você coloca, você não é uma cueca cavada. E aí, ela não vai ficar enrolando ali na perna. Então, assim, pode parecer a mesma coisa, assim, olhando. Mas, na prática, é completamente diferente. Não. Tudo bem. Só tô dizendo que, pra quem olha... Mas, enfim, essas são as três que você, tipo, não suporta. Tipo, se você vê um cara... É que não suporta uma coisa tão pesada, né, gente? Mas, tudo bem. Mas, você não gosta. Obrigada. Fico mais leve. Não, mas a sua reação, quando você vê o slipper, é quase de não suporta. Não, mas é que slipper realmente tem que ser um senso comum. Desculpa, homens, mas, assim, para. Então, a slipper você não... Vamos lá. Então, a slipper você não suporta e as outras você só não gosta. É, é isso. Tá, mas o que que tem na slipper que você não gosta? Vamos lá. Vamos definir isso aqui, gente. Primeira coisa que eu quero falar. Esse negócio não é slipper, entendeu? Não é slipper, não é cavado. O nome dela é o quê? Cueca, calcinha. É isso, gente. Porque é igual a uma calcinha. Então, pra mim, é isso, gente. Desculpa. Tá, mas aí o que não pega é porque ela parece uma calcinha. Calma, deixa eu concluir meu raciocínio. Eu já olho e já acho estranho a partir daí. Porque, cara, desculpa. No imaginário da mulher, ela nunca vai parar de imaginar o homem com uma cueca daquela. Porque dá vontade de rir, gente. Desculpa. Então, assim, não tem como. Não dá. Aí, o que acontece? Além de tudo, é uma coisa que marca um pouco demais. De uma forma não bonita, não sensual, não sensuelen. Entendeu? É uma coisa que... Então, o que faz ela ficar insuportável é a questão que parece uma calcinha e a questão que marca, na sua opinião. Sim, porque é broxante. Pra mim... Então, você que é mulher, tá aqui assistindo esse vídeo, deixa aqui a sua opinião. Cara, e eu tenho... Se você compartilha da opinião da Tabata. Eu tenho quase certeza que isso é um senso comum, real. É. Não tem esse negócio de que o contrário, mulher com calcinha, cor da pele, homem dá broxada? Então, mesma coisa. Não dá. É um bom comparativo, então. Não dá e eu vejo muita mulher falar a mesma coisa. E eu sei que ela é muito usada até por stripper, eles estão sempre com essa. Eu não consigo entender isso não, mas tudo bem. Só um PS. Agora, é isso. Tá por dentro dos strippers, né? Ué. A gente tem que saber essas coisas. Eu sou mulher, né, anjo? Então, gosto de homem, a gente sabe essas coisas. Agora... Aí a outra que você não gosta, que é a compridona. Ciclista, gente, desculpa, é isso. Eu olho pra ela, pra mim, eu vejo um ciclista pedalando. Então, eu não consigo nem... Não, realmente a gente... Não, vamos, vamos... É que eu não consigo encarar ela como uma cueca, entendeu? Entendi. Ela parece um short, só isso. É, não, realmente, tipo, né, se o cara vai encontrar com alguma mulher e vai vê-lo de cueca... Imagina. Não, é interessante ele estar com esse tipo, né, ok. Imagina. Não, mas é porque eu entendo também que, tipo, ela deve ser mais confortável realmente pra esporte, pra academia. Faz total sentido. É só porque eu não consigo encarar ela como uma cueca, então eu acho muito esquisito. É, e ela é uma ótima opção pra academia, porque de repente você vai treinar com um short mais curto, não corre o risco de, de repente, sei lá, você tá fazendo um leg, leg press, alguma parada assim, e alguma coisa escaparia do seu short, entendeu? Então, essa cueca é uma ótima opção pra isso. Não que uma boxer também não faça a mesma situação, mas é a questão do enrolar. A boxer enrola, essa, como ela vem no meio da coxa ou a coxa inteira, ela não vai enrolar, então vai ficar mais confortável. Justo, justo, ok. E aí a outra é porque você achou bem parecida. É, é porque assim... A truck e a sungão é porque você achou bem parecida, né? Eu não acho ela ruim, mas assim, entre ela e uma boxer, eu prefiro a boxer, eu acho ela mais bonita esteticamente. Tudo aqui eu vou falar de estética, né, gente? Não uso cueca. A menos que seja uma samba-canção que é topíssimo pegar uma samba-canção emprestada, porque é leve. Mas, assim, é estranho. É estranho quando eu olho as duas, eu falo assim, ela tá puxando mais pra cueca calcinha do que... A slip, do que pra boxer. Do que pra uma boxer, pra mim, porque é muito pequenininha. Mas, assim, ela não me atrapalha. Porque eu olho pra ela, é isso, eu lembro de um sungão de praia, que é muito mais aceitável do que aquela sunga também cavada, né, gente? Então... Então, dessas cinco opções, qual que, na sua opinião, é que as mulheres mais gostam? Provavelmente a boxer. É, verdade. A boxer é... É isso, é o senso comum. A boxer está para tanga, assim como a slip está para cueca cor de pele. Pronto, temos aqui... Calcinha cor de pele. É isso aí, isso foi o que eu quis dizer, vocês entenderam, essas é muitas coisas. Ó, mas tá aí, essa é a opinião da Tabata, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, se você é mulher que tá aqui assistindo. Concordo com ela. Na sua opinião, quais são as três que, cara, tipo, não rola, qual é a que você mais gosta? E pros caras, diz aqui, o que vocês acham disso daí, que se vocês vão usar o que, né, de repente vai agradar a mulher. Ou se você vai usar o que vai te dar conforto. Se eu posso te dar uma sugestão é, cara, no dia a dia, usa o que é mais confortável. Mas se é num momento, né, num dia que de repente tem a probabilidade de você encontrar uma mulher, alguém ali que vai te ver de... Por que não? É. Por que não, né, agradar aí o gosto. É, custa, né, gente? Então é isso, quero agradecer a Tabata que veio aqui, lá no canal dela a gente gravou um vídeo falando sobre seriado, o Vis a Vis, eu já gravei lá nos stories lá do Instagram e vocês ficam me pedindo, Thiago, faz um vídeo falando sobre seriado, lista de seriado. Lá no canal da Tabata é o lugar perfeito pra gente falar sobre seriado. Comparando a Vis a Vis com a Orange e a New Black. Pronto, joguei, vai lá ver agora. E deixa a sua opinião lá, qual das duas você prefere. É verdade. Beleza? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Então tá. Tchau pra galera. Muito obrigada, adorei o convite. Vamos aí sempre aqui o quê? Falar do que as mulheres gostam nesse canal, porque temos que educar a população masculina, que é o que é louco. Ó, já dá o palco e daqui a pouco ela já tá... Obrigada, tchau. Não, é isso. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.